Está tudo bem aí? Isso aí. E aí, querem mais? Vamos brindar. Deixa comigo. Aí, o Álvaro chegou. Uma tequila. Álvaro, aqui você não é bem-vindo. Álvaro? Mas desde quando eu sou Álvaro? Aqui e no mundo inteiro, eu sou o doutor! Álvaro Neves! Pode ser no mundo inteiro, mas aqui não. Que besteira você está dizendo? Me sirva! Eu ordeno que você me sirva. Guarda o seu dinheiro sujo. Que aqui na minha cantina e na cidade, ninguém quer saber de você. Mas o que é isso? É que um homem que na tragédia se perde no álcool, quando a obrigação dele é salvar vidas e abusa da mulher de outro. É um miserável. Ah, eu não abusei dela. Foi ela que se ofereceu. E não foi só uma, mas mil vezes. Você não é um homem, e sim um animal. E caras como você, queremos longe de nossas mulheres. Por isso, saia daqui e não apareça nunca mais, porque ninguém vai te atender. Vocês vão precisar dos meus serviços. Todos nós preferimos morrer a cair nas suas mãos. Só que pensando melhor, você também é um assassino. Sai fora! O Rafael Gutiérrez morreu nas suas mãos, porque estava muito bêbado no dia que o atendeu. Cala a boca! Cala a boca! E não diga mais essa besteira! Cala a boca! Fora! Sai daqui! Fora daqui! Sai daqui! Fora! Fora daqui! Vai sim, mano! Fora! Vai sim! Antes que apare! Fora daqui! Sai daqui! Vai embora! Vai embora!